Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje é o fim do grande mistério. Todo mundo quer saber como que é o rosto do Primo Estranho do Renato. Até que então eu consegui filmar o rosto dele. Coloquei uma câmera escondida e deixei no meu quarto, até que de repente ele retira a máscara e mostra pra todo mundo. Mas eu quero que ele mostre o rosto pra todos os moradores da casa. Quero saber qual que vai ser a reação dos moradores da casa ao ver o rosto do Primo Estranho. Só que eu preciso conversar com ele e preciso convencer ele a mostrar o rosto pra todo mundo. Bom, por muito, muito tempo todo mundo quer saber como que é o rosto do Primo Estranho do Renato. Afinal, ele usa uma máscara há muito tempo e não pode tocar hipótese alguma na máscara dele, que ele já vai ficar muito bravo. Então, mano, por que ele esconde esse rosto tão escondido? O Renato já me disse uma vez que ele já sofreu um acidente. Isso mesmo, ele já sofreu um acidente quando era menor e o rosto dele é feio. Por isso que ele não gosta que mostre o rosto. Mas será que isso é verdade? Rapaziada, eu tenho um plano pra conseguir descobrir como que é o rosto dele. E por isso que eu chamei hoje o Primo Estranho pra passar um dia aqui na casa comigo. E hoje ele não escapa. Hoje eu vou filmar e vou mostrar pra vocês o rosto do Primo Estranho. Afinal, que plano é esse que eu tenho? Bom, vocês podem ver que eu tô aqui no meu quarto, tudo bagunçado. E, rapaziada, é o seguinte. Hoje eu chamei o Primo Estranho pra passar um dia aqui com a gente na casa. Porque, mano, já faz alguns dias que ele não aparece, já faz alguns dias que ele não vem. Então eu acho que tá de boa, porque ele já baixou, ele pode voltar e pelo menos passar um dia aqui com a gente na casa. Só que, mal sabia ele, que ele vai passar um dia aqui. Só que eu vou deixar ele a maior parte do tempo trancado dentro do meu quarto com uma câmera filmando. Então é hoje que a gente vai ver o rosto desse safado, rapaziada. Então, bora, rapaziada. Já já ele tá chegando, vamos receber ele lá na frente. E hoje vai ser um dia de gravação normal aqui na casa. Porém, o Primo Estranho vai passar o dia aqui com nós, mano. Vambora. Tomara que hoje vai ser mais tranquilo. Quem chegou? Ô, meu amigo, quanto tempo. Como você tá? Tudo bem? Chegou aqui com mais gente, hein? Esse cara tá com você? Esse cara do carro aí? Não? Ó, então eu vou fechar a porta aqui, não sei quem que é. É, primo, como é bom estar de volta, hein? Mas é só hoje, tá? Só hoje. É, só hoje sim. Hoje você vai ficar aqui três... Tá louco! Três dias jamais. Não, não, tá louco. Vamos descer lá. Vamos descer lá porque hoje... Não, vamos por aqui, ó, que a mulher tá limpando ele a casa. Então, rapaziada, hoje o Primo vai passar o dia aqui com a gente. E, mano... Caramba, eu acho que... Você tá cego, porra? Eita. Ó, você tá com roupa diferente hoje, hein? Tem que mudar, né? Tem que mudar, entendi, entendi. Então, rapaziada, igual eu falei, hoje o Primo vai passar o dia aqui com a gente. Vamos ver como que vai ser. Hoje, inclusive, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque eu sou o único morador aqui da casa que não tem cameraman. E eu acho que você poderia me ajudar sendo cameraman hoje. Você ajuda? O que você quer em troca? Comida e dormir no quarto? Ah, tá bom. Por isso, se for só isso, por mim, tranquilo. Ó, chegou um cara lá, hein? Não, 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 não precisa bater nele, não. Vem, vem. Vamos descer, vamos descer. Então, ó, inclusive eu pedi meu almoço, eu vou bater um rango aqui agora. Rapaziada, hoje tá de boa aqui o dia. Não tem ninguém aqui ainda na casa. Por que que não tem ninguém? Porque, rapaziada, a hora de almoço, a hora de almoço, vocês sabem que só eu que gravo aqui. Mas, enfim, bora aí, vamos ver como que vai ser o dia aqui. É pra se comportar, beleza? Comenta ali o seu amigo ali. É. Ele é o primo do Renato, ele vai passar o dia aí com nós. Não, mas ele é suave, cara. Ele é de boa. Ele é parceiro, ele é parceiro. Só não pode ficar zoando com ele que ele fica bravo. Mas, enfim. Primo, bora que hoje vai ser o dia, vai ser da hora, hein? Bora, então. Ô, dona Rosângela, você viu quem que é o primo do Renato? Primo do Renato? É esse cara aí. É? Você sabia? É o primo do Renato, ele vai ficar aqui hoje um dia com a gente. Ele não fala e ele usa essa máscara aí, mas ele tá de boa. Então, é só pra avisar você que às vezes você vê um cara doido desse passando pela rua. Feio, né? Opa. Muito feio. Muito feio mesmo. Ó, dona Rosângela. Cuidado com ele, dona Rosângela. É, ele tá dentro de bravo. É, ele fica bravo, ó. Ele fica puto, ó. Ó, ela que manda em tudo aqui. Não pode mexer com ela, tá bom? É, então você fica de boa, então. É, pode ficar tranquilo, Rosângela. Ele vai, ele vai te respeitar. Deixa eu tentar testar o seu serviço de cameraman. Segura a câmera aqui, vamos ver. Vem cá, que eu vou... Eu vou almoçar agora. Você quer... É, que em mim. Eu vou almoçar agora, rapaziada, ó. Vou pedir um ranguinho. Você já comeu? Você falou? Comeu? Ah, então você já comeu, beleza. Vou colocar o rangu aqui. Mano, assim, aqui na casa, essa... A câmera tem que apontar pra mim quando eu tô falando. Ó, assim, aqui na casa, os meninos, eles almoçam na hora do almoço. Aí eles não ficam muito aqui pra baixo, tá ligado? A câmera em mim aqui, ó, seu Zé Ruela. Nossa, cara, a gente não vai ser mandado embora, hein? Ó, vou bater o ranguinho aqui. Ah, manda a mão. Eu gosto de a gente ter cameraman, hein? É legal ter cameraman. Tipo assim, eu tenho que segurar a câmera pra você. Ó, filma aqui meu almoço pra rapaziada ver, ó. Ó, galera. Arroz. Banana. Olha lá, ele. Tapê. Levaram a banana pra caçambas. É isso, mano. Seguinte, primo, a gente vai passar o dia... Tá filmando eu, hein? Aí. Seguinte, a gente vai passar o dia aqui na casa. E daí, o que acontece? A gente vai almoçar. Depois que você quiser ir no meu quarto tirar um cochilo, você tá liberado, beleza? O que que você tá fazendo? Primo! O que que você tá fazendo? O que que é isso? O que que você tá fazendo? Tava vlogando? Ah, da hora aí, ó. Vamos comer, ó. Então, rapaziada, a gente vai comer. Na verdade, eu vou comer, né? Porque o primo já comeu. E de tarde a gente volta. Eu vou comer e tirar um cochilinho no meu quarto também. Você quer dormir comigo? Ah, não? Ah, tá bom. Então, bora comer, mano. Rapaziada, é o seguinte, o primo tá no banheiro. Já se passou algum tempo, já se passou algumas horas, o primo tá no banheiro. Eu vou deixar a câmera aqui filmando. Eu vou falar pra ele, ficar esperando aqui no quarto. Falar pra ele não sair aqui do quarto, tá ligado? Falar pra ele não sair aqui do quarto, tá ligado? Falar pra ele não sair aqui do quarto, tá ligado? Falar pra ele não sair aqui do quarto, tá ligado? Falar pra ele não sair aqui do quarto, tá ligado? Vamos lá. 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 Tchau.